A culinária da Bahia é incrível. Aliás, a culinária da Bahia tem uma treta lá com o Espírito Santo. Quem é do Espírito Santo ali que falou? Cadê vocês? Você anda onde? Cachoeira, terra do Roberto Carvas. Você tá doido que você é de lá mesmo? Deve ser muito orgulhoso, né, ser da terra dele, né? Não senti enfermeza. Você sabe que uma vez eu fui fazer show na tua cidade e um cara falou assim, é, Diogo, mas o Roberto Carvas mesmo nunca fala que é daqui. É verdade isso? Fala? Ele falou, ele nunca fala que é daqui. Eu falei, relaxa, velho. Por mais que o Roberto Carvas não fale, sempre vai ter um pezinho aqui. Dona Bernadette, a minha mãe não aprova as piadas que eu faço aqui. Mas essa eu vou explicar pra senhora. Que é assim, digamos que o seu Roberto Carvas tá num relacionamento, certo? Se ele der o pé na bunda, quem cai é ele, entendeu? A pena dele que pegou de cara, é lá, que é isso aí mesmo. Pau no cu do Roberto. Fica gritando com as véias no show. Obrigado aí, minha mesa de capixaba. Obrigado, demais. Tava lá, onde, ontem? São Mateus. Tava lá ontem. Adorei. Gosto de Vitória, gosto do Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado muito legal porque ele separa o Rio de Janeiro da Bahia. Você já pensou se esses dois estados fossem juntos? A bosta que ia dar? A merda que ia dar? Ia ser um carnaval só o ano mesmo. Então é importante, né? Vitória, Vila Velha, né? Inclusive, vocês não sei se sabem, mas ali tem Vitória, que é a capital, aí tem Serra, Cariacica e tem Vila Velha, que é uma ponte que você faz. É muito legal. Porque Vila Velha tem umas curiosidades. Por exemplo, tem uma fábrica da Chocolate Garoto, é de Vila Velha, né? Ou seja, Dalai Lama já está programando as férias para ir lá. Dalai Lama, mano. Dalai Lama enganou todo mundo, hein? Nós achando nada, todo mundo achando. Ah, ele é monge, ele é na padre. A senhora sabe, dona Bernadette, por que os coroinhas têm cabelo dividido no meio? De tantos pais que falaram, conta pro papai. Foi a última essa pergunta. Ah, mas aí vem as teorias. Todo mundo fala uma teoria aqui, outra teoria ali. Então fala, ah, mas o Dalai Lama... O Dalai Lama está ficando gagá. Gagá, não sei, mas surdo, tá. Falaram, Dalai Lama, entendeu? Vai lá e lamba. Caraca, hein, cara? E porra, esses caras da meditação são fodas, né? Porra, porque o João de Deus incorporava lá os espíritos. O Dalai Lama incorporou o Michael Jackson. Esse é o... Vocês lembram do João de Deus? João de Deus, velho. Puta que pariu. E o João de Deus era interessante, que a polícia não achava ele, né? Lógico, o cara era médium. A polícia estava chegando os espíritos, falava... É verdade, perigou. Não, o João de Deus, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando o condenaram lá, ele falava que não era ele, que era o espírito, que ele estava sob o espírito. Ou seja, nada era ele, né? Ele era tipo o Lula da mediunidade. E o Dalai Lama é chinês? Eu nunca sei o que ele era. Eu não sei. É, falar em chinês e falar no Lula, vocês viram o que está acontecendo, né? O governo está taxando agora imposto nos produtos que vêm da China. Olha a bosta, cara. Tipo assim, de boa. Tipo, 50% de imposto em produto chinês. Que coisa que a gente gosta de comprar é coisa da China, entendeu? Você está ligado? E aí, porra, olha que bosta, hein? Aí eu fiquei muito puto com essa história, né? Porque, porra, 50%, 25 de março vai virar 45, olha. Eu sabia que essa história de fazer o L ia fazer a gente pagar a cara, mas não na Xen, na Xopi, né? O brasileiro não tomava no cu com alguma coisa que vinha da... Na China, desde a época do coronavírus. O que era legal de comprar um iPhone? O iPhone tudo é caro. A única coisa barata era a carrepinha do iPhone que se comprava na Xopi. Agora, porra, tem taxa. Que merda. E quem que decidiu isso? Quem decidiu isso? O ministro da Economia. Agora, a pergunta que eu faço. Se o Ministério da Economia não é para eu economizar, não é para eu gastar mais, né? Se é para eu gastar mais, não contrata o Haddad, contrata uma amante. Eu fiquei puto com essa história. Não que só eu não, porque os chineses ficaram putos. Mas não pela taxa de imposto, mas porque mandaram a Dilma para lá, você viu? Que praga é essa, né, meu irmão? Porra. Tadinha. De uma mandadinha uma para a Índia, né? Que lá a vaca é sagrada, ela tem cidadania. Mas, é... Eu... De verdade. Não, de verdade. Eu não sei o que foi pior para o Lula. Se foi aumentar os impostos desses sites chinês, ou dele ter que falar, eu vou taxar, chen. Quanto tempo que ele passou treinando para falar isso agora? Eu vou taxar, chen. Não são todos os produtos. Notícia boa. Não são todos os produtos. Alguns produtos estão exentos de impostos. Qual deles? Livros. Livros estão exentos. E essa é a pergunta. Qual brasileiro que lê? Se lês, não elegir o Lula. Mas... Mas... Eu quero treta. Esse é o momento treta do show, entendeu, Bernardo? Isso que é bom. Que dá porrada. Bolsonaro também não é a melhor pessoa do mundo. Bolsonaro é teu amigo da quinta série. Queria que se fazia... E ele... Legal para ser teu amigo da quinta série. Mas não... Você não está entendendo, né? Apesar que a gente vai acabar lembrando do Bolsonaro, que agora entra na chen e toma uma facada. Não é verdade? Ai, ai. Eu não sei. Dizem que não pode agora, porque tem que botar o texto, porque senão é uma espécie de sonegação, que é contrabando. Que aí, até ao seu favor, né? Também sou contra esse bando de filha da puta. Que vem taxar imposto em coisa. Porque, veja bem, cara. O governo não está se ligando numa coisa. Estão cumprindo briga com gente perigosa. Gente que é capaz de fazer qualquer coisa para te fuder. As mulheres. Por que não tem uma mulher aqui que não enche aquele carrinho da chen? Ah, tá. Só eu que me fudo na chen. Agora eu vou me fuder dobrado, meu irmão. Me fuder dobrado. Porque antigamente tinha uma vantagem na chen. Basta você ver os garotos de propaganda da chen. Lembra? Quem eram os garotos de propaganda da chen? O Jack Chan. Fez propaganda dizendo que a chen era barata. Cristiano Ronaldo, velho. Fez propaganda dizendo que a chen era barata. Agora isso tudo é mentira. Quem vai ser o garotos de propaganda? O Naldo? Nem adianta o brasileiro querer reclamar de barriga cheia senão vem o Alckmin e rouba a merenda. Eu não sei vocês, cara. Mas puta que pariu. Tá ficando foda. Tá ficando foda. Porque uma coisa que era barata parece que o governo não estava ligando para preço. Se viram os preços dos móveis lá do palácio? Porra, gastou quase 200 mil imóveis. Como assim? Hein? Não, de verdade. É, parece que um sofá de 60 pau. Uma cama de 42 pau. Aí eu fiquei pensando Caraca, maluco. Hein? Sabe que isso já é estratégia para foder o Moro? Porra, parece que é um sofá de couro branco. Aí um sofá de veludo azul. O que é que o Lula quer fazer? Reformar o palácio ou montar um puteiro? A Silvia Design me ligou para ele dizendo É, brega! Ainda bem que é só para janeiro. Eu não sei, mas é uma cama king size. Para quê? Cabe mais dinheiro no colchão. Aí eu não sei. Eu sei que... O velho da van deve estar puto, né? Que deve estar pensado Pô, se eu fosse amigo do Lula Pelo menos eu tinha vendido para ele. Alô, Brusque! Não. É com o nosso dinheiro. É, aí é que está. Então, ah, então é com o nosso dinheiro. Mas pensa no lado bom. Veja bem. Porque é tudo de couro, certo? Então, se pegar todos os boi que morreram A gente vai sobrar pequeno, mas a gente vai ter tudo. Tem que pensar no lado bom. Eu tenho certeza que não foi ideia do Lula. Deve ter a ideia da Janja. Lógico, porque a Janja deve, né? Agora na King Size Bad, imagina. Bota o Baby Doll dela e fala O que você quer? Eu faço tudo para você. O que você quer? E ele fala Eu quero fuder o morro. Veste essa droga. E o Lula fala que é do pobre Mas aí vai comprar um sofá que é eletrônico. Para controlar da tornoz e leia. Verdade, cara. Mas aí eu fiquei pensando Como é que o Lula comprou todos esses móveis? Eu acho que ele vendeu as joias do Bolsonaro. O Lula é esperto. Para para pensar. Ele comprou um sofá de 60 pau. Faz sentido. Todo mundo que é casado entende aqui. E isso é uma dica que eu dou para quem está casado. Ou para quem está começando uma relação. Está começando a relação. Está mudando para o apartamento. Investe na sala. Melhor sofá. Na sala. Ah, 60 pau. Vou levar a vida inteira para comprar. Meu amigo sabe disso. É lá que você vai parar. Na sala. A cama até. Você vê que a cama é mais barata que o sofá de investido no sofá. O sofá do Lula é caro para caralho. Porque ele sabe que ele vai brigar com a janja e ele vai parar lá. Eu fico puto por causa disso. Entendeu? Porque porra. Eu falo, caralho, mano. Por que o Lula está fazendo isso? Porque ele quer taxar o chinês. Ele fala, Lula, por que você quer fazer isso? Olha, companheiro. Nunca na história desse país. Eu sei porque o Lula, você fala, nunca na história. Eu nem estudo. Nunca na história desse país. Um brasileiro se fodeu dando. Eu fiquei dois anos preso em Curitiba. Agora os produtos de vocês também vão ficar presos em Curitiba. Para vocês sentirem na pele. O que eu senti. Só que nessa hora, todo mundo quer uma opinião de um cara neutro. Um cara que nesse momento está de fora. Bolsonaro. Deu Bolsonaro. Sobre o quê? Você não vai falar nada sobre essa coisa aí do Lula. Para os móveis aí do Lula. Um metal, taxa dos sites chineses. Olha, nesse tocando aí. Nessa questão aí. Alguém pedindo a falar para o Lula. Foder só o Moro. Porque ele quer fazer o brasileiro tudo. Gabundo. E agora, nessa questão aí. Nessa coisa disso daí. O brasileiro vai sentir saudade. Vai sentir falta do meu governo. Porque no meu governo você podia trazer tudo sem taxa do exterior. Até as joias. Brincadeirinha sadia. Brincadeirinha. 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 Obrigado.